E aí pessoal, professor Alexandre para mais uma aula, tá? Nessa aula de hoje nós falaremos um pouco aí sobre disposições dos elementos na nossa imagem, vamos falar um pouco sobre grades, guias, texto, ferramenta texto, vamos falar um pouco aí de filtros também, tá ok? Bom pessoal, dando início, então vamos começar aí com o nosso GIMP, tá ok? A gente vai dar início no GIMP, vamos trabalhar tanto no GIMP quanto aí no Fotopeia. Bom pessoal, temos o GIMP aqui, tá ok? Então vamos falar primeiro aí um pouco de linhas e depois grades aí, tá? Pessoal, o que são linhas? Linhas são guias, aliás, não linhas, guias, são subterfúgios que nós utilizamos aí para alinhar aí e ter uma posição correta aí dos nossos elementos dentro da nossa composição, tá ok? Como é que eu faço essa questão da linha? É simples, eu venho até aqui a régua aqui em cima e puxo uma linha e ela vai se transformar o quê? Uma guia, tá ok? Vai se transformar numa guia. Então eu tenho várias possibilidades aqui de guias, tá? Onde eu posso movimentar ela para onde eu quero. Então, por exemplo, numa disposição aí de repente da colocação de um texto. Eu preciso que o texto seja colocado nessa altura e eu vou puxar uma outra guia aqui para que ele comece nesta outra linha aqui. Então, tendo essas guias de base aí, eu consigo dispor aí meus elementos dentro da minha composição, melhorando aí a diagramação dos meus trabalhos, tá? Então, da mesma forma que acontece aqui no Gimp, indo lá para o Fotopeia, né? Eu também tenho essas linhas de... essas guias. Vou unir um pouco aqui a imagem. Se não vai muito aqui, eu vou deixar desse tamanho. Vindo aqui na linha de régua, eu também consigo colocar as minhas guias aqui para melhorar meu trabalho. Tá ok, pessoal? Além das linhas guias, eu tenho também as minhas grades, tá? O que é que são as minhas grades? São... eu acabo tornando aqui, colocando várias linhas, várias guias de várias espessuras aqui, eu digo aqui no distanciamento entre elas, para uma melhor diagramação. Então, eu tenho aqui, ó, várias linhas de guia, formando aqui as grades, tá ok? Como se fosse aí fazendo aí uma... uma lembrança aí, uma comparação às grades de cadeia. Percebam aqui que eu posso trabalhar aqui, ó, e melhorando... e melhorando aqui a minha composição. Tá ok, pessoal? Então, eu me utilizo aqui da... da régua que eu tenho aqui em cima, tanto na altura quanto na largura, tá? E eu vou, é... trabalhando aqui, para que eu tenha aqui uma melhor distribuição dos meus elementos aqui, tá? No Gimp também, da mesma forma que eu faço lá no... no Photopeia, eu também crio aqui no meu Gimp aqui também. Posso me utilizar aqui da... das grades para melhorar a diagramação aí dos elementos na minha imagem, tá ok? Então, eu tenho essa... essa possibilidade aqui, tá ok? Trabalhando aqui a minha imagem. Não quero mais, clico... opa, desculpa. Ctrl Z, não quero mais, puxo aqui para baixo, puxo aqui para baixo, ou para cima, tá ok? Ou para fora da minha imagem, eu tiro as linhas aí, tanto guias quanto de grade. A mesma coisa aqui no Photopeia, ah, não quero mais, tá? Puxo aqui para cima, eu vou tirando aqui as minhas linhas de grade aqui e as minhas guias, tá ok? Deixando aqui a livre aqui para minha utilização, tá ok? Então, pessoal, nós temos essas possibilidades. Voltando lá, eu vou ficar me alternando entre o Photopeia e o Gimp, para que vocês possam trabalhar aí no melhor software que vocês tenham habilidade aí, tá ok? Alguns vão ter mais facilidades com o Gimp e outros com o Photopeia. Então, vou estar passando aí das duas formas, tá ok? Ok, bom, mas agora eu quero colocar um texto aqui, tá? Eu vou colocar a minha linha de guia aqui, porque eu quero colocar um texto aqui no meu, na minha foto, tá? Como é que eu faço isso? Como é que eu trabalho o texto? Eu venho aqui, ó, na letra A, tá ok? E aqui eu abro uma caixa de texto, tá ok? Na lateral aqui vai aparecer a fonte que eu posso utilizar, tá ok? O tamanho da fonte, tá? Ela é dado em pixels, mas eu posso dar aqui em milímetro, polegada, centímetro, da forma que eu quiser. Posso alinhar esse, ou fazer o alinhamento desse título dentro da minha caixa de texto aqui, tá? E aí é só escrever aqui dentro da minha caixa de texto. Por que que não está aparecendo? Porque ele é pequeno e ele está escrito na cor preta, tá? Vamos aumentar aqui um pouco o tamanho do nosso texto. Deixa eu colocar aqui. 120. Pequeno. Lembrando que estamos colocando aqui em... Em... Como é que se fala? É... Pixel. 120. Bom, acho que agora ficou um bom tamanho. Vou escrever aqui. Vou apagar aqui e vou escrever o nome aqui. Templo. Bahai, que é o nome desse templo aqui. Bahai, que é no Chile esse templo aqui. Tá ok? Então, eu posso aqui aumentar um pouco mais. Vamos selecionar tudo aqui. Podemos melhorar aqui o tamanho, aumentar o espaçamento entre eles. Um momento, aqui eu posso dar aqui o... Negrito. Itálico. Tá ok? Sublinhado. Então, eu não... E também tem o taxado aqui que ele escreve no meio aqui. Mas eu vou deixar somente o negrito. Tá ok, pessoal? Bom, então, como eu tenho esse escrito e eu tenho a minha linha guia... Tá. Eu consigo aqui fazer... Deixa eu dar um control Z aqui. E consigo aqui... Consigo aqui... Trabalhar aqui com o meu... Com o meu texto aqui. Consigo... Vamos ver se eu dou uma melhorada aqui no nosso texto aqui. Então, eu consigo dispor aqui do meu texto aqui. Alinhando ele aqui com as minhas linhas de grade. Ok? Então, agora o meu texto aí está praticamente alinhado com as minhas linhas de... Minhas guias, na realidade, nas minhas linhas guias. Então, eu consegui aí, utilizando a ferramenta texto com a ferramenta... Com as guias e com as grades aqui. Colocar aqui um título no meu... No meu... Na minha composição aqui. Tá ok? Bom, pessoal. Uma coisa interessante aqui que eu vou retirar aqui as linhas... Daí, eu posso retirar as linhas de grade, né? Posso retirar as linhas de grade aqui. Não tenho mais a necessidade de utilizá-las. Eu tenho aqui... Eu posso fazer aqui... Aquela mesclagem. Lembram que eu... Que eu... Que eu fiz aqui, ó. Combinar imagens. Ou combinar... Numa imagem só. Tá ok? E além disso, pessoal, eu posso aplicar aqui vários filtros... Nesse... Nessa minha... Nessa minha figura aqui. Vou dar um exemplo aqui. Eu posso usar o filtro aqui e desfocar. Então, eu posso criar aqui um desfoque. Tá? Então, aonde eu quiser colocar. Eu posso aumentar, posso diminuir aqui, ó. Posso desfocar a minha imagem. Tá ok? Tenho vários tipos de filtros de desfoque de imagem. Vou dar um CTRL Z aqui pra voltar a imagem. Ó. Melhorar. Eu tenho aqui, ó. É... Anticerrilhar. Às vezes, as imagens, elas têm um pouco aí de problema aí com a... Com a questão de... É... Com a questão de resolução. E aí, eu tiro essa... Esse problema aqui através dos meus filtros. Tá ok? Aqui ele tá dando ainda o desfoque. Vamos dar um CTRL Z aqui. Ferramenta filtro. Melhorar. Desentrelaçar. Então, eu vou utilizando várias ferramentas. Distorção. Distorção de lente. Tá? Então, eu tenho... Eu possibilito aqui a fazer uma distorção da minha imagem. Pessoal, pra cada tipo de... 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 Trabalho que eu tô fazendo, eu vou utilizar um filtro diferente. Então, as possibilidades aqui são enormes. Tá ok? Aqui, ó. Por exemplo, eu vou botar esse lens flare aqui. Ele dá uma... Dá a impressão aqui que tem um foco de luz. Combinado com a luz do sol mesmo aqui, ó. Olha que interessante que ficou essa... Esse... Esse filtro aqui. Então, a gente consegue... Transformar aqui e trabalhar com vários filtros. Tá ok? Pra que a gente melhore e que a gente trabalhe aí a visualização da nossa foto. A identidade criativa é de cada pessoa. Cada um vai ter aí uma... Uma identidade criativa. Olha esse outro filtro aqui. Esse filtro aqui, ele é um filtro mosaico. Minha foto vai parecer um mosaico. Como eu falei, vai depender muito de cada trabalho que eu vou utilizar. Tá ok? Cubismo. Vamos aplicar o filtro artístico cubismo aqui. Olha só. Parece que são feitos de cubos, tá? Então, eu posso aplicar uma infinidade de filtros aqui. Melhorar a minha imagem. Tá ok? Pra que ela tenha uma quantidade aí de resolução melhor do que ela entrou na minha máquina. Tá ok? Por exemplo, eu tiro uma foto e eu consigo melhorar ela muito através desses filtros, dessas... É... Essas... A parte de cor. Eu consigo melhorar a cor. Eu consigo melhorar aí bastante coisa através dessas ferramentas. Que nós estamos utilizando aqui. Tá ok? Como é que eu faço pra saber qual que é a melhor? Simplesmente, meu pessoal, é simplesmente trabalhar. Ver se fica bom, se não fica. E a criatividade aqui é o que vale. Tá ok, pessoal? A criatividade aqui é o que vale. Então, eu posso aplicar aqui vários filtros aqui. Vamos agora um pouquinho aqui no Fotopeia. Tá ok? Então, eu posso adicionar ruído, revolver mancha, retirar poeira, cristalizar. Tá? Tanto no Fotopeia quanto no Gimp. Eu tenho uma infinidade aí de possibilidades desses filtros. E cabe a nós aí, como colocar entre aspas aí, artistas digitais, melhorar a nossa foto, aumentar a nossa resolução, tá ok? Pra que possamos até vender essas fotos, essas obras de artes digitais, ok? Existe até essa possibilidade de venda e altos ganhos através da manipulação de imagens, tanto através do Photoshop, Fotopeia, Gimp, Fotoscape e até mesmo aí o CorelDRAW. Tá ok, pessoal? Tá ok, pessoal? Bom, pessoal. Novamente ficamos por aqui, tá ok? Eu agradeço a visita de vocês e a nossa aula, tá ok? E agradeço bastante, espero que vocês tenham gostado dessa sequência de cinco aulas aí. E, pessoal, uma dica que eu dou pra vocês e que eu dou pra todos os meus alunos. Mexam. Computador, computação, parte de programas é mexer. Eu não posso assistir uma aula e não fazer o que o professor tá mostrando. Eu tenho que mexer. Cada vez mais que eu mexo, eu mais aprendo, tá? Então, a dica aí é sempre praticar. Informática é igual matemática. Até rimou agora, pessoal. Informática é igual matemática. Nós temos que praticar pra que possamos ter aí boas habilidades no que nós estamos fazendo. Pessoal, eu agradeço. Até mais. Até uma próxima aula. Muito obrigado. Tchau. Tchau.